E a partir do dia 1º de abril, os medicamentos vão ser reajustados e não é mentira não. No balcão da farmácia, o aumento pode ser maior que 8%, bem acima da inflação. Todos os meses, a Margarida deixa quase 400 reais na farmácia. Isso porque ainda tem medicamentos que ela usa diariamente e que são distribuídos de graça. Vai gastar mais, fazer o que, né? A gente fica até triste e preocupada, mas não tem outro caminho, tem que tomar, né? Quem faz uso de medicação, principalmente aquelas de uso contínuo, já está preocupado. É que vem aí o reajuste anual dos medicamentos. O governo federal anunciou um índice de 4,88%, mas na prática o reajuste médio deve ficar em 8,5%. Muito em função do aumento dos custos de produção, já que a matéria-prima para os remédios, muitos deles vêm importados. Com este aumento do câmbio, a perda de poder de compra do real frente ao dólar, acabou encarecendo esses produtos. E isso é que justificou a aprovação de uma elevação nos custos desse produto acima da inflação. Como o reajuste foi calculado apenas no aumento de custos da indústria farmacêutica, até o remédio chegar ao consumidor. A tendência é de elevação de gastos e, por consequência, no preço final. Olha, no ano passado, o governo federal adiou o reajuste dos medicamentos por 60 dias por causa da pandemia. Mas como ainda estamos na pandemia, vamos ver se haverá ou não nova suspensão.